What's up? e como que faz também pra você poder estar entrando em uma camp, jogando com outras pessoas 100% brasileira aqui o clã focado, beleza? tem um grupo do whatsapp também e o líder desta camp é o Vini eu já sou lá da camp dele em outro servidor, beleza? no obelisco e a gente vai entrar aqui também nesse servidor agora vou explicar pra vocês como é que evolui, tá vendo esta caixinha aqui? é aqui que é nesse painel que você vai interagir vamos clicar aqui e galera, se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva seja muito bem-vindo e marque também as notificações pra você não perder nenhum vídeo deixe seu likezão no vídeo aí pra fortalecer também, tamo junto tá vendo esta aqui é Manor Upgrade, você vai clicar aqui, beleza? tá vendo ali ó, level 2 e tem os itens necessários ali pra você poder estar produzindo que são madeira, pedra e aquelas taubas, né? ó, no caso essa madeira ali ela tá pedindo 400 a pedra 200, e esses de baixo aqui também é porque eu já evoluí, tá? vou mostrar também pra vocês como é que faz pra você ver os materiais necessários, é só você clicar aqui ó e pode ver que ele vai mostrar ali os itens, tá faltando 5 dessas taubas, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que trafita e aqueles pontos de habilidade, tá vendo aqui no personagem aqui em cima é, na fotinha aqui, você vai clicar na fotinha aí vai vir aqui em habilidades aí tá vendo aqui ó, getter, craft, combat você vai evoluir aqui muito fácil você farmando essa daqui é pra você, tipo, recolhendo itens é, madeira, pedra aí você evolui isso aqui também beleza? quando você estiver na campo você vai evoluir isso aqui também muito rápido tem as missões dos mapas, boss que você consegue aqui é de craft, né? quando você produz itens nas bancadas e tudo mais e aqui é de combate você vai quando, conforme você vai enfrentando os inimigos você vai ganhando ali uma quantidade de combate, beleza? o craft, ó, vou mostrar aqui pra vocês é quando você produz algum item aqui, é, nas bancadas pode ver que aquelas taubas ali que estavam faltando eu já peguei vamos lá agora pra gente tá concluindo essa missão aqui peraí, vamos lá beleza, clicamos aqui ah, deixa eu pegar aqui as outras deve tá no cachorro tá vendo? ah, deixa aqui no cachorro mano, o bom desse jogo é que dá pra você guardar os itens ali no seu dog dog mano, muito bom mesmo vamos clicar aqui agora de novo peraí agora já tem todos os itens necessários e agora vamos colocar a upgrade vai demorar alguns segundos ali, tá vendo? 10 segundos pra você poder tá evoluindo a sua casa e esta camp, ela justamente, ela tá pedindo o level 2 pra você poder tá entrando lá então, mano, aproveita porque geral lá já é experiente tá eu também, ó vou mostrar aqui pra vocês evoluímos a casa, entendeu? então vai ser muito importante você tá nessa camp aí e você tá junto com a gente nos grupos aí pra você poder tá entendendo como que funciona o jogo se você tá perdido cara, é isso, tá? ó, evoluímos aí combate aí, agora tá pedindo o level 12 pra gente poder tá evoluindo, isso mesmo ó, já liberou outra bancada ali certo? mais duas fórmulas beleza, ó, descolamos mais 10 fórmulas mais 10 fórmulas ali na produção de material beleza? então clicamos aqui tem informações também tipo, depois a gente vê isso aqui aqui também teve mais algumas informações tá, ok depois a gente a gente vê certo? não é tão importante agora de início e vamos lá aplicar na camp pra gente poder tá aplicando na camp que nem eu informei a gente precisa é... do level 2, tá? você vai precisar fazer isso pra você entrar na camp então por isso que eu já tô ensinando desde o início temos alguns itens aqui vamos ver ó, itens gratuitos pra você nunca esqueça de pegar esses itens aqui e conforme você vai fazendo as missões ali tá vendo? que tu vai pedindo pra gente evoluir pra o level 2 pra descolar um prêmio ó descolamos um prêmio aqui beleza? que foi fórmula shared dólar muito bom deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui por enquanto não ó, caderninho de missões vamos ver se teve alguma coisa aqui pra gente ó ó, o guia aqui ó, tá vendo? teve prêmio sim ó, vamos pegar sempre se atente pegar esses prêmios aqui que são muito importantes beleza? ó, mais dólar sucesso skill points beleza? ó lá craftamos pegamos tudo ó deixa eu ver se tem aqui também ó, event guia ah, esse aqui é que eu não tenho o facebook no celular, tá? esse aqui é pra você compartilhar no facebook muito interessante também pra você poder tá ganhando sei, vou instalar o facebook pro meu celular só pra compartilhar esse aqui e ganhar tá? muito bom mesmo o que eu aconselho se você não quiser compartilhar nada do jogo você muda as configurações lá pra você só pra você mesmo ver entendeu? conta eu sempre faço isso cara vamos lá você vai clicar aqui nessa setinha também no zonas 101 você vai clicar aqui zonas 101 hope 101 e e vamos lá isso pode ir que eu tô com itens aqui no inventário entendeu? aí me perguntou ali se eu quero ir com eles eu quero vamos lá olha, chegamos aqui na hope 101 aqui eu vou ensinar como você vai aplicar no clã e como você adiciona um amigo beleza? vamos lá ó, pode ver que tá a galera geral aqui na hope a gente tá sem clã nenhum ainda tá sem nenhuma arma vou produzir vou mostrar como é que faz aí o passo a passo tudinho do jogo muito bom mesmo ó, peraí deixa eu carregar o personagem aqui pronto a Billy você vai vir falar com a Billy vocês viram o caminho né? saiu dali não tem segredo a primeira opção é pra você criar um clã você vai precisar de 18k de gold ali e a segunda opção é pra você procurar um clã beleza? você vai clicar na segunda opção na camp no caso vai aparecer algumas aqui ó, já apareceu elite BR não elite é só elite ó, você vai tá vendo o filter você vai colocar aqui o nome da camp o nome da camp aqui é elite BR beleza? o nome da camp nossa aqui aí você vai colocar em procurar beleza? pode ver que já apareceu a elite BR aqui e o líder é o Vini tá vendo? ó ó lá apenas brasileiros então apenas brasileiros vai poder entrar aqui detalhes ó tem aqui o camp trade city tá? tá tudo bem ó tem as informações ali e eu vou colocar agora em aplicar aqui na camp beleza? ó lá se você pode escrever alguma coisa vou escrever peraí vamos escrever um salve aqui ó salve boletimária boletimária aí grato aplicamos sem nenhum problema agora é só esperar ele aceitar você pode estar clicando aqui nessa segunda opção que você vai ver o progresso tá vendo? ó tem aquele tempo ali pra você ser aceito beleza? agora eu vou mandar aqui a solicitação de amizade como que faz pra você poder adicionar um amigo vou mandar vou adicionar aqui o Vini tá vendo? nessas cartinhas aqui ó que tá 19 deixa eu até já ler elas pra cima daqui beleza? opa depois a gente vê isso aqui é tá vendo? nesses dois personagens aqui você vai clicar neles certo? pode ver que não tem nem um amigo cara é isso mesmo aí você vai clicar em please enter play name né? isso mesmo aí você vai escrever o nome do seu amigo aqui ó que nem você viu que tem um Vini lá vou mandar uma solicitação pro Vini vai procurar ó apareceu ele aqui deixa eu ver se é ele mesmo ó lá elite BR informações beleza? ó ele já tá no nível 5 da casa aí cara picker aí sim mano vamos lá então ó tem a foto aqui dele beleza? então ó caramba deixa eu mandar solicitação pra ele colocar aqui de novo beleza? vamos Fio clica Vini beleza? confirmo procurar e adicionar ali certo? vamos voltar agora pra base? então pronto já cumprimos até uma missão ali adicionamos um amigo e mandamos o pedido lá pra campo agora a gente vai voltar pra base ok? vamos voltar lá pra base colocar o helicóptero aqui galera você tá jogando gostando aí da gameplay fico muito feliz beleza? deixa seu likezão aí mano tamo junto vamos pegar o helicóptero pra voltar abrir aqui ó pra ficar mais fácil você pode clicar nessa setinha aqui do lado e tá vendo minha casa é 101 a zona ali 101 você vai clicar e vai voltar pra sua casa certo? beleza chegamos aqui na na humilde residência agora é o seguinte a gente vai ter que esperar eles aceitar certo? e eu volto com vocês quando ele aceitar vou mandar mensagem aqui pro Vini me aceitar lá pra eu continuar aqui o procedimento já lá na camp já como é que a gente faz o procedimento todinho beleza? galera aceitaram eu aqui na camp beleza? é e vai aparecer já uma setinha aqui pra você indicando pra você falar com a Rachel certo? vamos lá falar com a Rachel agora ó mano da hora e aí garotinha beleza? é tá vamos lá a gente vai colocar nessa primeira opção aqui de mover a casa certo? mover agora o vinel prontinho mano agora estamos na camp mano aqui ó Victor tudo da Elite BR aqui eu vou mandar um salve aqui pra galera vou mostrar aqui como é que funciona a nossa casa também onde que a gente vai ficar certo? ó tá vendo o chat aqui camp vamos clicar colocar a mensagem aqui salve galera tamo junto ó vamos ver quem tá online aqui a galera que tá online beleza ó salve pra geral aí o vini também que é o líder e o skyndra que foi acho que me aceitou aqui faz um minuto que logou vamos dar uma olhadinha aqui agora certo? tem aqui ainda não é nada aqui onde vai a gente vai comprar os itens mano a gente vai precisar muito aqui pra fazer roupa beleza galera mano então vai ter muitas dicas aqui ó vai ter muitas dicas é porque aqui ainda tá no inicial então ó pra gente poder tá evoluindo a arma produzindo itens pano aqui pra gente nossa cara o pano é lá no outro lado aqui é pra gente poder tá fazendo as modificações de arma certo? tem logo uma escara aqui olha caraca mano muito louco tipo sei da primeira vez só tem já um eventinho aqui não não tem não depois a gente fala com você aqui também dá pra gente comprar as coisas aqui ó certo? mas deixa mais pra frente que eu vou fazer um vídeo aí topzera ensinando como é que faz pra pra tá usando isso daqui beleza? comprando produzindo itens aqui certo? aqui é pra gente poder tá evoluindo a armadura é a mochila também fazendo a mochila de level 2 level 3 e aqui é a camp mano ó todos esses itens tá vendo que aparece a roupa 101 lá só que bem mais vazia e com mais itens certo? olha aí a gente consegue comprar muita coisa aqui o slime agora sim a gente vai conseguir evoluir bem mais rapidamente deixa eu dar uma olhadinha na Maria que dá pra gente poder tá doando aqui pra ela e também ganhando alguns itens ok? deixa eu ver a mensagem aqui que apareceu ó lá a da camp beleza? que a gente acabou de entrar na camp aqui é é a área de patrulha a gente consegue é eu tenho que ver mais ou menos o horário se não me engano acho que é 22 horas que começa a patrulha todos os dias e ganha muito ponto dinheiro recurso cara você vai precisar tá aqui na na camp e aqui que você faz a doação certo? por enquanto a gente não tem muita coisa depois a gente a gente vê isso daqui certo? ó o o ó o neguinho aqui ó agrade salve pra ele ó a TV agora é aqui ó por isso que eu tava estranhando falei oxi cadê a TV? aqui é onde a gente faz tipo as compras tá vendo? deixa eu clicar você vai clicar no painel aqui ó lá go trade seed e a gente tem aqui a área de mercado certo? a gente pode tá vendendo coisas ó tá vendo ó tem armas tudo mais só que a gente não tem dinheiro muito pra isso agora não dá pra gente vender também as coisas aqui opa deixa eu sair e vamos agora procurar aqui deixa eu ver onde que é a nossa casa ó tá vendo aqui no mapa aqui você pode colocar a opção de minha casa tá vendo que já vai direcionar a gente a gente tá lá na ilha é mais pra frente quando a gente estiver evoluindo essas coisas aqui pra gente poder sair da ilha e vir pra cidade aqui perto da camp a gente precisa jogar entendeu? vai jogar vai farmar vai evoluir o personagem galera eu ainda vou ver como é que tá funcionando aqui porque é novo tá? vou explicar mas é por isso que é importante você tá aplicando aí beleza? olha cara já temos o a nova residência pode ver que já mudou vamos abrir aqui vocês viram lá no início como é que era né? ó agora já tem já um canteiro maior aqui pra gente poder tá produzindo só que vai precisar de ouro aqui pra poder tá removendo essas coisas vou ensinar também como que faz como que faz pra ganhar ouro como que faz pra produzir uma arma pra você poder tá enfrentando os inimigos aí como que faz pra você evoluir as paredes cara é tem muita coisa pra eu trazer aqui pra vocês beleza? então é essa daqui foi mais uma tipo um tutorial completo aí de como você fazer pra você mano já logo de início já entrar em uma camp brasileira vamos lotar isso aqui quanto mais pessoas entrar mais vagas mais pessoas dedicadas tipo você vai entra faz as missões a gente vai ajudar dá pra jogar junto aqui fazer os boss fazer os mapas farmar mano dá pra você casar no jogo se você quiser é completamente incrível beleza? então se você gostou mano se inscreva no canal marque as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade antes da gente sair vamos mostrar aqui a opção de brincar com o cachorro ok? eu não mostrei pra vocês tá? vamos finalizar aqui com o dog dog a gente tem que fazer isso aqui todo dia pra evoluir a pontuação com ele tá? ó aqui tá pedindo pra gente poder tá fazendo carinho na barriga dele ó até encher o coração tudo vamos lá vamos lá e aí dog é o dark pronto completo tá satisfeito olha ele se desfregiçando que da hora é o grande dark agora vamos esse aqui é pra você jogar a bolinha tá vendo? pera aí vamos escolher um local aí ele joga ele vai buscar haha parece um coelho claro e trouxe a bolinha aqui pra gente ó e tem outra opção aqui são várias né tipo vamos escolher um número eu acho que esse daqui a gente escolhe o número 2 e ele late ele late duas vezes ok tá certo garoto ó lá você é inteligente isso mesmo beleza vamos sair daqui ok tem outras opções ali pra ele tá fazendo também e aqui tem as outras casas da ilha beleza galera eu espero realmente que vocês tenham gostado mano se você curtiu aqui essa gameplay e quer que eu traga mais vídeos que eu vou trazer deixa o likezão aí certo se inscreva marca as notificações um grande abraço bye bye e� eeeeh ee